E aí galera, Alexandre Leps aqui, depois de muito tempo retornando ao Monster Hunter Road Iceborne, é isso mesmo pessoal, hoje começou um novo festival, é o Festival Tempero Ardente. Vou trazer pra vocês nesse vídeo aí, os novos eventos exclusivos desse festival, os itens que vocês vão pegar nesses eventos, também vou mostrar lá no ferreiro, armadura, né, vou mostrar aí a armadura do gatinho também, arma exclusiva do evento. Vou mostrar alguns detalhes adicionais pra vocês poderem curtir aí, beleza? E depois eu posso fazer um outro vídeo a parte, detalhando missão por missão, como eu fazia no passado, né, já faz um tempo que eu não posto vídeo assim, já detalhando evento por evento e também as suas recompensas, tá? Nesse vídeo a gente vai focar nos eventos exclusivos e suas recompensas. Esse vai ser o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, fica o lembrete aí pra quem utiliza o Twitter, Instagram, que eu tô muito ativo por lá, se você quiser seguir, trocar uma ideia, vou deixar o link aí na descrição. Lembre também de assinar o sininho das notificações pra poder receber a notificação dos próximos vídeos, tá pessoal? Dito isso então, vamos ao vídeo. Vamos começar então pelos eventos exclusivos, tá galera? O primeiro evento é esse Pérolas Suaves em Domicílio. Como recompensa, vocês vão receber o bilhete Herbívoro 1, grave isso aí. Outro evento é o Ver para Crer, você vai enfrentar o Tigrex e você vai ganhar como recompensa o bilhete deste lado da cantina. Vocês vão ver lá no ferreiro também pra que ele vai servir. Outro evento aqui é um Clímax Chocante. Aqui vocês vão receber como recompensa o símbolo da União, tá? É um bilhetinho vermelho que vocês vão ganhar ao final da quest. E por fim, o último evento é o Não Esqueça os Tampões, onde você vai enfrentar o Inhangaruga e vai receber o bilhete Lebre Pilota, ok pessoal? Esses são os quatro principais eventos aí pra você receber as recompensas que você vai utilizar lá no ferreiro. Agora antes de ir lá no ferreiro, vou mostrar pra vocês o centro de pesquisa rapidinho, que a gente vai ter as quests diárias, ok? Então as quests limitadas, elas vão estar rotacionando de forma diária. E aqui você vai estar recebendo principalmente o bilhete de Crepúsculo de Verão, também o bilhete Tempero Ardente. Finalizando ali a Caçada Limitada, né? Você vai ganhar a marca de Serperiano Celestial. Isso aí vai variar dia pra dia, tá? E mais um bilhete de Tempero Ardente. Aqui em Concluir Entregas, em Pendente, você vai ter o Mask, The Mask 1, 2 e 3, que são recompensas que você vai utilizar lá no seu quarto pra enfeitar, ok? Máscara do Hatalus, do Hachan e do Kuluyaku. Basicamente vai precisar do bilhete Tempero Ardente VIP, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas basicamente você tem uma chance de ganhá-lo fazendo missões de Rank Mestre, expedições de Rank Mestre e também ajudando caçadores que ainda estão em Rank Baixo. Tem formas aí de aumentar a chance de ganhar o bilhete Tempero Ardente VIP. Basta você saber isso, as quests rotacionais diárias com itens exclusivos e também aquelas recompensas ali de entrega. Agora vamos lá, dá um confere aqui no Ferreiro. Vamos começar dando uma olhada aqui na Armadura do Amigato. Então temos aqui Conjunto Aloha, basicamente esse violãozinho, esse chapéuzinho aí, vai precisar do bilhete Tempero Ardente, bilhete Crepúsculo de Verão, que eu mostrei pra vocês, vocês pegam lá no Centro de Pesquisa. Temos esse Conjunto Pukê aqui também, que é bem da hora, bem legalzinho, vai precisar do Tempero Ardente, Cortex de Pukê e Pukê, tá pessoal? Então são esses dois sets aqui. E agora vamos dar uma olhada também nos pingentes. Temos aqui os pingentes na última página. Aqui ó, só o escaldante, vai precisar de Bilhete Tempero Ardente VIP, que é aquele que eu falei pra vocês, né, que vocês vão fazer missões de Rank Baixo, ou tem uma chance de ganhar fazendo missões de Rank Mestre, e também fazendo expedições de Rank Mestre. Ok? Tem várias cores diferentes aqui. Todas elas vão precisar do Bilhete Tempero Ardente VIP. Vamos dar um confere agora na armadura exclusiva do evento, que é essa que a gente tá utilizando, ok? Vai precisar do Bilhete Tempero Ardente. Você ganha fazendo login todos os dias no jogo, e cumprindo também as quests diárias lá do Centro de Pesquisa, ok pessoal? Então, completou essa armadura, é interessante porque ela vai ajudar a ganhar os bilhetes VIP. Vamos dar uma olhada aqui nas skills dela, pra vocês entenderem. É o seguinte, quando você utiliza essa armadura nas quests, se você estiver utilizando três partes, você vai habilitar essa skill, chama Presente Ardente, que vai aumentar a chance de prêmios Tempero Ardente, ok? Então, vai aumentar aí a chance de você ganhar aquele bilhete VIP. Se você utilizar cinco partes, vai aumentar muito a chance. Quando você fizer ali as missões Master Rank, Expedições, também ajudar caçadores de Rank baixo, ok? Então, sempre bom utilizar essa armadura aqui, pra você receber os bilhetes VIP, se você quiser cumprir todos os prêmios aí, que estão sendo dados nesse evento, beleza? Então, a primeira coisa que você vai tentar fazer é conseguir essa armadura. E aí, temos também a armadura em camadas. Vamos dar uma olhada nela aqui. O que é o bifalso, que é o bilhete herbívoro. Basta vocês voltarem lá no início do vídeo e conferir, mas basicamente, você vai ter que fazer aquela quest Pérolas Suaves em Domicílio, pra pegar o bilhete herbívoro. Orelhas de Lebre, né? Essa outra quest aqui, basicamente, você vai ganhar o bilhete Lebre e Pilota, que é matando o Yangaruga na quest Não Esqueça os Tampões, ok, pessoal? Então, essas são as duas mais bizarras, né? Estilo Japão. E tem aqui também a armadura em camadas Paixão. Você vai precisar de cinco bilhetes Tempero Ardente VIP. Então, farmando essa armadura, usando ela, né? A armadura normal nas quests, você vai aumentar a sua chance de ganhar o bilhete Ardente VIP. E temos também armas exclusivas. Vamos dar uma olhada rapidinho, pra finalizar. A primeira delas é uma dupla lâmina, que é essa Chopeforte. Você vai precisar do bilhete deste lado da cantina, que você ganha na quest Ver, pra crer, matando Tigrex, ok? E a outra arma é o Martelo, que é essa Lorde Espacial Super, bem da hora também, que você ganha aí fazendo a quest um Clímax chocante, e você ganha o bilhete símbolo da União, tá, pessoal? Dessa forma, pessoal, a gente finaliza o vídeo com todas as recompensas aí do Festival Tempero Ardente. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de avaliar com o like ou deslike. Deixe aí nos comentários se você curtiu. E também, se você gostou do retorno aí dos vídeos de Monster Hunter, não esquece de assinar o sininho das notificações pra continuar acompanhando aí, recebendo a notificação dos próximos vídeos. Considere também, se você quiser apoiar o canal de alguma forma. Tem um botãozinho agora habilitado aí pra ser membro. Dá uma olhada aí nas opções. Se você quiser ajudar o canal, é uma opção. Confira também os meus outros canais. Eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês possam dar uma olhada no conteúdo. De repente, tem conteúdo lá que agrada a vocês. É o canal Lapse Station e o canal Lapse Go, ok? Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto